Orientação de Antônio Cotas, Consolidador do Racionalismo Cristão Casa-chefe, um monumento à espiritualidade. Nada é mais estimulante do que o encontro de amigos, dos amigos que sabem ser sinceros, que dão tudo de si para confortar os companheiros. O racionalismo cristão tem a seu serviço pessoas que sabem ser amigas de verdade, que se impõe pela dignidade, pelo valor, pelo saber. Encontram-se aqui reunidas para lembrar uma data importante, qual seja a da inauguração da Casa-chefe do Racionalismo Cristão, um monumento à espiritualidade. Devem comemorar não apenas esta data, mas todas as datas que sejam significativas para a filosofia racionalista cristã. É muito confortadora a lembrança que muitos dos presentes a esta reunião pública guardam daquela festa e daqueles que já partiram deste mundo físico. Essa lembrança une os racionalistas cristãos de ontem e de hoje. É através da recordação que se mostra no campo áurico de cada um que sentimos como desejam bem uns aos outros. Luiz de Matos, que foi um pai, um amigo para todos nós, o homem que deu tudo de si pelo racionalismo cristão, faz parte, neste momento, dos pensamentos aqui presentes. Assim tem que ser, e assim será, sempre, lembrar-se do mestre, daquele que deixou exarada nas obras filosóficas sua sabedoria, seu bem-querer pela causa humana. Agora, em campo astral, estamos novamente reunidos, como estivemos por diversas vezes no plano físico, para festejar uma data muito importante para o racionalismo cristão. Nada melhor do que a aproximação de assistentes, militantes e pléiade do astral superior. Nada melhor do que o bem-querer mútuo. Tudo que se pode fazer pelos seres humanos é sempre um grande estímulo para haver maior união. Amizade é coisa séria. Costuma-se dizer que um amigo é sempre bem-vindo. Amizade é ação espiritual que une pessoas pelo bem-querer. Nós, livres da matéria, desejamos aos amigos todo o bem que for possível num mundo de tantas incertezas, de tantas ingratidões. Mas, costumamos dizer que as ingratidões não devem ser lembradas. O que devem recordar é o que, de fato, traz bem-estar para o espírito. Nas casas racionalistas cristãs, ensina-se a amar o próximo, a querer bem a todos os seres que vivem na Terra, estejam aonde estiverem. O certo é que, no futuro, próximo ou longínquo, a humanidade estará mais unida, porque os princípios racionalistas cristãos vêm se espalhando pelo mundo como resultado do trabalho diário, do bem-querer, portanto, do pensamento correto que une pessoas esclarecidas. Os seres humanos se desentendem, até se matam, como acontece, como sempre aconteceu e acontecerá mundo afora durante muito tempo. Para a expansão do racionalismo cristão, isso não é empecilho, nunca foi e nem será, porque dentro de nossas casas se pensa bem. Pensa-se em ajudar os que hoje se matam, mas que, amanhã, em nova existência, serão pessoas diferentes. Se hoje estão desassossegadas, encontrarão seu caminho para haver bem-querer entre os povos. As misérias desaparecem quando as pessoas pensam bem. Não existem mazelas entre pessoas espiritualizadas. Em vida física, como sabem, não gostávamos de falar em mazelas. Orientávamos, escrevíamos, mas nos afastávamos das pessoas de reputação manchada, que trazem mal-estar para o espírito. Continuem a luta evolutiva e façam o possível para lembrarem sempre das lições do mestre Luiz de Matos, de sua compostura moral, do bem-querer que tinha a todos, da liberdade espiritual que defendia, para que pudessem pensar com independência. Os que se entregam às atividades espirituais em nossas casas e os assistentes que a elas comparecem, devem estar sempre satisfeitos, alegres, felizes, pois esse é o desejo dos que vêm do astral superior para os estimular com irradiações de bem-querer. Antônio Cotas Antônio Cotas